Hoje eu mostrei todos os lugares secretos do Block Street, do primeiro até o terceiro mapa. Lugares que você nunca imaginaria que você iria passar, há lugares que você vai passar pra fazer algumas quests específicas. Ou até mesmo o boss secreto. Quer saber todos os lugares e assiste até o final do vídeo pra ver tudo. Aqui no primeiro mapa, já aqui na Ilha do Meio, a gente tem um spot secreto dentro dessa casa. Caso você tenha uma Ioro, você iria saber desse lugar aqui secreto, onde você pode vir aqui e começar a quest pra pegar a sua Ioro V2. Caso não, talvez você não saiba disso aqui, mas existe uma patente secreta aqui dentro. Eu falando da Ioro V2, ela tem mais três lugares secretos pra você passar pelo mapa com a quest dela. Um desses lugares aqui é Skypiea, mano, onde você pode vir aqui nessa casa, quebrar essa portinha aqui com o ataque da Ioro, e você vai ter uma carta aqui da missão. Outro lugar secreto, que pra mim é o mais secreto aqui do primeiro mapa, é aqui nesse lado aqui da Ilha de Gelo, onde você pode vir pra esse ladozinho aqui. Vai ter esse bugzinho na parede, você quebra e tá aqui mais uma carta da missão. A gente também tem outro aqui atrás de Marineford, onde você pula aqui, e bem aqui atrás vai ter um labirinto secreto, mano. Onde você termina a missão da Ioro, e você tem que passar pra esse labirinto aqui, quebrando todas as paredes usando aqui, né, o Z da Ioro. É bem fácil passar esse labirinto aqui, a dica que eu dou pra vocês é ficar usando aqui as coisas na diagonal, mano. É só ficar seguindo esse caminhozinho aqui que eu vim, ó, pra cá. Segue aqui. Aí depois que você o ataque voltar, você vem aqui, ó, e libera mais desse espação aqui, ó. E aí atrás dessa paredezinha aqui tem a carta, mano. E aqui nessa carta você termina a missão de pegar Ioro. Aqui também, Marineford, se você subir aqui em uma dessas torres, nessa daqui da ponta, mais especificamente, você vai encontrar um buraco. E aqui dentro desse buraco, você vai encontrar um NPC que te vende uma capa preta, mano. E nem é só isso, porque caso você já testa fazendo a missão do Shanks, você vai passar dentro dessa casa aqui e vai poder vir aqui dentro desse lugar pra fazer a missão do Shanks. Fora esse lugar aqui, aqui na Ilha do Deserto também, né, você pode vir aqui, pegar esse baú e liberar seu batalho secreto aqui embaixo. Onde você vai ter acesso aqui a um NPC que te vende o chapéu do Mihawk, caso você já tenha feito a missão do Shanks também. Aqui na Ilha do Vulcão, você pode vir aqui desse lado do vulcão, né, e aqui você vai encontrar meio que uma passagem secreta aqui do lado, se não me engano. Cadê, ó? Aqui, ó, essa partezinha aqui você consegue entrar na montanha e você fala com o NPC aqui que te vende a Soul Cane, que é a espada do Brook. Junto com isso aqui, a Skypie é lá em cima do templo onde você pega o hack da observação. Você pode vir aqui embaixo dele e aqui vai ter essa paredezinha aqui. E caso você quebre isso aqui com alguma skill que quebre ela, você tem acesso a todos esses baús de ouro aqui. Mas não é só lá em cima que tem coisa não, aqui nas profundezas também tem. Caso você venha aqui atrás da mansão, venha nessa direção que eu tô indo aqui, você vai encontrar eventualmente aqui um glitchzinho na parede. Aqui, ó, esse lugarzinho aqui, ó, e ultrapassando ele aqui do lado você vai encontrar aqui, né, onde pega o Water Kung Fu. Que no caso é o show de luta aqui do... dos Tritões, né, mano? É bem simples aqui pegar esse negócio, só passar por essa parede aqui na ilha da... embaixo d'água e você chega lá. Aqui na Ilha do Bug também tem um NPC secreto aqui do show de luta, né, que você vem aqui nesse cantinho aqui, ó, e ele tá bem aqui atrás dessa cercazinha. Tem um buraco aqui pra você entrar. Aqui em Pell Down, se você vier aqui pra essa direçãozinha aqui do lado, um NPC que remove a sua fruta. Até hoje eu não entendi qual a função desse NPC aqui, já que ninguém vai remover a sua própria fruta, mas ele tá aqui. Aqui na Ilha do Gorila a gente tem mais um spot, né, que é o spot aqui do Shanks, que é bem conhecido. E o spot que libera aqui, né, embaixo desse meiozinho aqui, né, caso você não tenha feito a missão do Shanks ainda, você ainda vai passar por aqui. E o último lugar aqui que você pode ver como spot secreto é essa porta aqui. Caso você esteja indo pro segundo mapa, você vai passar por aqui. E aqui dentro é simplesmente onde tem um boss de gelo, só que uma curiosidade sobre ele é que ele não toma dano pra mim, já que eu já derrotei ele, ó. Aposto que aqui dentro é bater nele, simplesmente não derrota ele, ó. Nem com chu de luta, nem com espada, nem nada. Eu simplesmente não consigo derrotar ele. Aqui no segundo mapa a gente tem uma passagem secreta que pode entrar por debaixo do mapa inteiro. Essa passagem secreta fica aqui atrás dessa pedra, e essa passagem aqui leva pra essa partezinha aqui. Que você passa nesse caminho inteiro aqui e pode chegar até mesmo lá do outro lado onde fica a floresta do Fugitora. Além disso, aqui tem um segredo que caso você venha pra essa pedrinha aqui e bugue sua visão na parede aqui, ó. Você consegue teleportar pra cá e ver esse mapa inteiro bugado aqui. Além disso, você consegue ver ali embaixo do café, que é uma outra área secreta, e também consegue ver ali a sala onde você tiverta fruta. E falando naquela parte do café, bem aqui. Você pega esse baú aqui, e esse vai ter acesso a essa área inteirazinha aqui. E atrás dessa porta aqui, se você bugar, você consegue acessar essa áreazinha aqui do sapo. Que, tipo, é uma áreazinha que tinha liberadante, mas por algum motivo agora ficou bloqueada. Ainda aqui no café você consegue acesso a essa partezinha aqui, né, perto do... Na mansão do Flamingo. Em uma dessas casinhas aqui, ó, dessas janelas, você consegue encontrar aqui o NPC do sapo, que ele te ensina um estilo de luta muito forte aqui no segundo mapa. Que é o Dragon Claw. E seguindo reto aqui na direção da Factory, aqui atrás dela você vai encontrar uma janela com o Frank. O Frank, ele simplesmente te dá aquele barco do Luffy, onde você pode, tipo, ficar andando com ele, que ele é bem rápido, ele é muito bom. E isso aqui agora não é muito uma parte secreta, é mais um bug. Mas aqui nessa parte do Flamingo aqui embaixo, você consegue entrar nesse lugarzinho aqui. E aqui é meio que um esconderijo secreto pra você ficar andando aqui, você esconderia um amigo seu, caso você esteja jogando esconde-esconde no Block Street. Também tem outro que é muito bom aqui também, que você pode ficar aqui em cima. E tem esse bugzinho bem aqui que você pode pular e ficar aqui escondidinho aqui embaixo. Você tem a visão tudo aqui, mas quem olha de fora não consegue te ver. E pra finalizar aqui essa parte, se você vir aqui onde tem essa árvore, atrás dela, bem aqui embaixo, vai ter uma parte secreta aqui, ó. Nesse bugzinho aqui da parede, ó. E aqui é onde você consegue comprar uma Spike Física por alguns Robux, o que é muito útil pra fazer Raid. E você também consegue falar com carinho aqui que te dá a raça V3, você tem que ter a raça V2 primeiro. Aqui nessa florestazinha onde fica o Fugitor, você consegue ver também a saída daquele corredor de água que eu falei pra vocês antes, que é bem ali. E bem aqui atrás dessa arvorezinha aqui, ó, você consegue encontrar um cientista. Esse cientista aqui, ele te libera a missão de pegar a sua raça V2. Aqui na Grey Viard, você deve ter visto esse Capitão aqui em cima, bem em cima da porta, onde pega a Yoro Branca, né, mano? Mas caso você não tenha gostando mais da Yoro Branca e queira de volta a Yoro Verde, você pode vir aqui nesse pilar aqui do lado. E aqui em cima vai ter o Hippie Indra, e ele troca a cor da sua Yoro de branco pra verde ou de verde pra branco a hora que você quiser. Aqui no barco mais bugado do Black Street, você consegue vir aqui também e bugar pra entrar dentro do barco aqui e ficar aqui numa boa, mano, bem escondidinho. Aqui em Punk Hazard também tem esse segredo. Aqui atrás do castelo, onde você enfrenta o Smoker, você pode vir aqui do lado e encontrar uma passarininha secreta aqui, ó. E essa passarininha secreta, você pode comprar um chip. Se não me engano, esse é o chip que você usa pra derrotar o Lau. E ainda aqui na partezinha de Magma, você vier em cima dessa montanha aqui e você encontrar uma passarininha secreta, que é onde você vai pra poder enfrentar o Lau. E caso a sua parte não tenha essa partezinha liberada aqui embaixo, é porque você ainda não fez a missão do Ciborgue, porque aqui você consegue pegar a raça do Ciborgue. Aqui dentro da Factory é o lugar mais básico, né, mano, se você vir aqui e apertar esses botões botando vermelho, azul, verde e azul, você libera uma passarininha secreta aqui do lado. E essa passarininha secreta aqui te libera o acesso aqui pra você poder enfrentar as raids pra despertar fruta, bem aqui em cima. Aqui nessa ilha de neve aqui aleatório, você consegue vir aqui do lado pra pegar um dos melhores estilos de luta do jogo. Se você vir aqui nessa partezinha que eu tô agora e cair aqui, você encontra a passarininha secreta aqui, onde você pode pegar aqui, né, um estilo de luta chamado Super Human. Mas pra ter ele você precisa de todos os estilos de luta primordiais, né, o Electric, o Black Lag, o Fishman, Karatê, tá ligado? Você precisa de tudo isso aí com 300 de maestria. E aí você pode vir aqui e pegar o Martial Arts, ou 300 ou 400 de maestria, me corrija se eu tiver errado, é um dos três aí. Mas três não, é um dos dois, né, ou 300 ou 400. Aqui na Disneylândia, como eu gosto de chamar esse castelinho de gelo aqui, você consegue aqui entrar em duas salas secretas. E uma das salas secretas é essa aqui que você precisa de uma chave pra abrir isso aqui, né, que você conversa aqui com um foio pra pegar o estilo de luta que evolução no Black Lag. E a outra você consegue acesso a este baúzinho aqui nessa parte atrás da escada. Vai ter um baúzinho aqui que você vai pegar a espada mais forte do jogo, que é a Rengoku. Você consegue essas chaves derrotando o bolo desse lugar aqui que spawna, que é o Alkit. E nessa ilhazinha aqui que foi no meio do nada, onde tinha o Poneglypho, você pode entrar aqui nela, olhar pra cima e ver um buraco. Esse buraco aqui te dá acesso a uma áreazinha em cima da ilha, onde você pode pegar uma flor pra poder te ajudar a não pegar a sua raça V2. E aí, se não me engano, aqui nessa ilha você pode ir encontrando aqui de NPCs que te dão uma das espadas das espadas do Zoro, né, mano. Você fazer a True Triple Katana. E pra finalizar aqui o segundo mapa, você pode olhar pra lá e ver o exterior do barco. Sim, quando entra no barco pirata daqui, você é teleportado pra lá. E você consegue ver ele e chegar até lá voando. Só que também cuidado onde você for andar lá, que pode dar muito dano em você e você morrer instantaneamente. Se você olhar pra cima, você consegue ver um ponto azul. Aquele ponto azul ali é a nuvem onde você pega o Poneglypho e vê dois. Você teleportar pra lá quando você vai fazer a raid da Goro com um pole equipado e se você ativer toda a Goro com o despertar. E se você olhar pra lá, você vê a ilha onde você enfrenta o Hippie Indra na batalha final pra você ir pro terceiro mapa. E basicamente, esses são todos os spots secretos do segundo mapa. Então agora vamos pro terceiro mapa. E estamos no terceiro mapa. Aqui no terceiro mapa, infelizmente, não tem um spot secreto aqui na primeira ilha. Já que na ilha do Borrancó que tem vários spots secretos. Inclusive, aqui tem um spot secreto dentro de um spot secreto. Bom, mas se você vier seguindo essa trajetória ali, a arena tá ali, você vier vindo pra essa direção que eu tô vendo aqui. Você eventualmente vai encontrar um NPC aqui. E esse NPC te dá uma missão muito boa pra fazer de hora em hora. Ele te dá 22 mil de dinheiro, 40 milhões de XP e ele também te dá fragmento. Eu mostrei ele no meu vídeo de ontem, caso você não tenha visto. Eu mostrei ele, Mario Gomer, outras coisas que você provavelmente não sabia sobre o jogo. E é muito difícil matar esse NPC aqui porque ele regenera a vida muito rápido, mano. Tipo, muito rápido mesmo. Olha a vida que ele já regenerou, mano. Isso porque eu fiquei muitos segundos sem, tipo, bater nele. Muito poucos segundos. Aí eu matei ele e aí eu ganhei 200 fragmentos de tudo o resto. Aqui na parte da frente da ilha tem uma coisa que eu tenho como um ditado meu. Se eu vejo uma cachorrinha em algum jogo, eu quero tentar entrar atrás dela. E, felizmente, aqui você consegue. Se você tiver uma Yoro ou alguma espada que consegue quebrar daqui, ou até mesmo ela tal, você consegue quebrar essa porta aqui, passar por ela e revelar esses vários zumbizinhos daqui, uma espada no centro. Enfim, matando todo esse zumbizinho daqui, você pode olhar essa espada aqui, que pra mim é uma das melhores espadas do jogo. Mas você só consegue ela depois de fazer uma quest muito complexa e demorada, onde tem que matar 30 elite boss, 40 elite boss, eu não lembro direito. Enfim, e mesmo aqui dentro, você achando que acabou o negócio aqui? Não. Porque se você subir essa cachoeirinha aqui, ó, você eventualmente vai encontrar um buraco que você pode passar aqui, e aí você vê essa porta aqui. Essa porta que faz parte de uma outra quest secreta aqui, pra você pegar uma outra espada muito boa. E pra isso, você precisa deixar o hippie Indra spawnado, vir aqui, abrir essa porta, e aí você começa uma quest em uma outra ilha pra poder pegar a espada. Inclusive, essa outra ilha é a Ilha da Tartaruga. Ilha da Tartaruga tem algumas coisas, tipo, por exemplo, aqui atrás desse moinho tem um chapéu com uma estrela. Até hoje eu não entendi direito pra que que é isso aqui, eu não lembro se é alguma missão. Aqui também a gente tem uma outra missão que você consegue fazer, caso você já tenha feito, tipo, o resto da missão. Você consegue vir aqui nessa paredezinha aqui, e aqui, se não me engano, tem uma parede falsa, que se você quebrar, você passa por ela, isso? É exatamente isso. E aqui no meio vai ter um baúzinho pra você poder pegar aqui. Aqui em cima dessa casa na árvore aqui, a maior casa árvore dessa... dessa ilha, você consegue encontrar um NPC que te dá a quest, se não me engano, de pegar o haki colorido, mano. Caso você queira trocar a cor da sua dragon, você pode vir aqui desse outro lado da ilha, tipo, bem à esquerda do mapa, e vai ter todos os bagulhos de trocar a cor da dragon bem aqui. Aqui lá na frente da ilha, onde tem essa areazinha aqui cheia dessas casas de laranja aqui, você consegue encontrar esse NPC aqui em uma delas, e esse NPC te dá o haki da observação V2. Mas pra isso você precisa ter primeiro o haki da observação V1 no máximo, e fazer uma questzinha daquele NPCzinho ali. E bem aqui embaixo você consegue também encontrar o NPC que te dá um dos melhores títulos do jogo, o Let's Kick Clown, que é esse daqui que eu tô usando. E pra finalizar essa ilha aqui, aquela parte da quest que eu falei da porta secreta, depois que termina tudo na quest, você libera essa passagem aqui que antes tava fechada, não tem nem como teleportar pra trás dela. E aqui dentro você enfrenta o boss do Ryuma, o que é um dos bosses mais da hora que eu ia ver aqui no jogo. Ele fica aqui dentro e você pode pegar esses baúzinhos, e também, tipo, enfrentar ele pra poder pegar a espada. Aqui em Chiller Barker eles tem algumas coisas secretas, na verdade. Você pode vir aqui nessa lápide uma vez por noite, e girar aqui em Frey, pra você tentar pegar um cálice ou coisa do tipo. Mas pode ser que dê errado assim, como deu pra mim, e você não consiga nada. Você também pode ficar matando o esqueleto dessa ilha aqui, pra tentar juntar um jossu de ficar girando aqui com esse Death King. No caso aqui, eu não tenho o ossu suficiente, porque eu agastei todos os meus. Mas se você conseguir ter sorte, você pode acabar conseguindo uma orb que você bota aqui, pra poder spawnar o boss Halloween, que ele ainda é spawnável. E pra spawnar ele, ele spawna bem aqui dentro do castelo, nessa torrezinha aqui, ó. Nesse quartozinho aqui que ele spawna aqui. Você também pode dar essa orb aí, né, pra poder pegar um outro show de luta. Mas você precisa ter o Dragon Clown lupado. E você precisa vir aqui nessa torrezinha aqui, ó, nessa roda, na verdade, e falar com esse NPC aqui, que é o show de luta mais forte do jogo atualmente, o Dragon Tailor. Aqui em cima do castelo, no Sea Castle, você consegue encontrar aqui esse NPC que remove a sua fruta. Eu juro pra vocês que até agora eu não entendi por que ele ainda existe. Aqui na ilha onde você enfrenta o Katakuri, você tem, obviamente, a parte onde você enfrenta o Katakuri, né, que você precisa matar 500 NPCs dessa ilha aqui pra abrir esse portal aqui atrás de spawnar o Katakuri. Você também tem aqui essa areazinha aqui que vai estar liberada no próximo update, né, que é a areazinha onde a gente vai conseguir fazer alguma coisa que eu ainda não sei. Tem essa portazinha trancada aqui, ó, e fala ali, ó, come em parte 3, ou seja, vai vir na parte 3. E aqui dentro você vê aqui um Cake Scientist, né, provavelmente aqui o cara que vai pra gente aqui e dá algum magulho. Pra gente aí, sei lá, mano, pegar a multi despertada, não sei. Tem esse outro carinha aqui também, né, que fala que vai vir no próximo update. E essa porta aqui que não leva pra lugar nenhum. Mas tirando o Katakuri, a coisa mais útil dessa ilha aqui é você vir aqui atrás do porto, né, mano, tipo, o porto tá ali, ó, você vem pra cá, contornando aqui, ó, e ali naquele gramadozinho na frente, você vai encontrar aqui um NPC meio que escondido e esse NPC aqui que te dá o bagulho pra você poder pegar o chip da Fênix. Mas isso vai te custar caro, meu amigo, porque isso aqui custa, tipo, 1500 negocinho, né, 1500 shards. Ou você também pode pegar aqui por uma fruta de mais de um milhão de dinheiro, ou um milhão de 500 mil, não lembrou certo, mas é bem caro. E enfim, rapaz, era básico. Esse aqui é o vídeo, mostrei todos os potes secretos do Block Street. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve e falou!